A gente só quer os meninos junto com a gente, pra eles não ficarem em casa, dar um passeiozinho e o dia é tranquilo, então fiquem tranquilas, tá? Não tem preocupação, então por isso que eu resolvi mostrar pra vocês que tá tudo certo. Ah lá, saímos agora. Entendeu? Tem um sofá aqui e uma camona lá atrás, e tem tudo, tem banheiro, e aqui ó, deixa eu ver se dá pra acender a luz aqui, aí ó, eles dormiram, tem uma camona pra eles dormirem, então não tem problema pessoal, banheirinho. Tchau, tchau.